Olá, muito bom dia para você. Feliz sexta-feira, graças a Deus, mais um dia poderoso, abençoado que nós temos para fazer o melhor, o melhor para a nossa casa, para a nossa família, o melhor para Deus, em nome de Jesus, que onde você passe, você deixe a marca do cristão, que você ilumine, que você salgue aquele lugar, em nome de Jesus. Domingo, você sabe, temos o início dos nossos 52 dias, então, começa firme e termina firme. Não começa e para. Tem muita gente hoje em dia que tem essa praga, que começa as coisas e para. Não, começa, seja estável, continuista, seja uma pessoa diligente com a sua vida e especialmente com a sua vida espiritual. Não aceita fracassos na sua vida, mas busca dia após dia um padrão elevado, um padrão de gente vencedora em nome de Jesus, que é o povo de Deus. O povo de Deus tem que ser vencedor, tem que frutificar em nome de Jesus, tá bom? Eu quero ler para você, aqui é a passagem de 1 Samuel 17, 38 e 39, que diz assim, ó. Então, a pergunta que eu te faço, você é perito no quê? Você é bom no quê? Porque aqui, nós vemos, nessa passagem, que o Saul tentou colocar nele coisas que ele não estava acostumado. Colocou a espada, colocou o capacete, mas ele não estava habituado com aquilo. Com o que que Davi estava habituado? Com a funda. Davi era bom na funda. Então, o que que nós vemos, muitas vezes, nós tiramos esse exemplo e traz para a sua vida. Muitas vezes, você tem buscado ter um padrão que não é o seu. Uma coisa é você buscar o padrão do Senhor, crescer, se aperfeiçoar. Outra coisa, você querer se parecer com o outro. Aqui, Davi, o Saul tentou fazer com que ele se parecesse com o Saul. Mas o padrão não era Saul. O padrão não era Saul, porque Saul era uma pessoa que podia ter a espada, podia ter o capacete, podia ter a couraça, mas eu não tinha espírito, não tinha caráter, não tinha coragem. Então, Deus vai usar aquilo que nós somos bons. Por isso que a gente precisa se aperfeiçoar. Não querer se parecer com os outros. Uma coisa é a gente querer desenvolver. Outra coisa é você querer parecer com outra pessoa. Se pareça com o Senhor. Se pareça com o Senhor. Então, aqui nós vemos, tentando colocar um outro padrão. Aí você pode trazer para a sua vida, um outro padrão de casamento, um outro padrão de mentalidade, um outro padrão de fé. Sendo que você já tem o entendimento. Não, o padrão é de Deus. A mente é de Deus. A forma de lidar com a minha vida é a forma que eu aprendo com a palavra. Então, eu tenho que respeitar as minhas alianças. Eu tenho que ser fiel ao Senhor, fiel na minha palavra. Eu tenho que ter um padrão do céu. Mas o que a gente vê aí no mundo? O padrão errado. O padrão do casamento totalmente errado. O padrão dos negócios totalmente errado. O padrão da palavra totalmente errado. Pessoas sem caráter, sem respeito às pessoas, sem respeito às alianças. Então, nós vemos isso. O seu padrão tem que ser o do Senhor. Porque nós vemos, o Saul tinha um monte de coisas. Era rei, era alto, tinha armadura, mas não tinha fé, não tinha coragem. O Davi, ele tinha coragem, ele tinha uma funda e acima de tudo ele tinha Deus na vida dele. Então, não acha que só porque você não tem a espada, que você não tem a couraça, que você não tem o capacete, que o outro tem, que você está em desvantagem. Porque o que nos dá vantagem é o Espírito. É quando o Espírito Santo se aposta na sua vida, quando você busca uma vida de entrega ao Senhor. Então, ele usou o quê? Ele usou a funda dele. Mas foi a funda que deu a vitória para ele? Não. Foi Deus. Porque ele tinha lá cinco pedrinhas, uma funda, não tinha nenhuma armadura. Mas ele tinha coragem e tinha espírito. Tinha Deus na vida dele. E Deus foi, colocou a pedra na testa do gigante. Deus deu a vitória para o Davi. Não foi Davi que era bom. Davi, aos olhos naturais, era o menor, o mais improvável dos improváveis. Ele não tinha treinamento, não tinha tamanho, não tinha força, não era robusto. Era um jovenzinho, mas que tinha espírito. Era um leão por dentro, era um gigante por dentro. Por fora podia ser pequenininho. Mas e Saul? Saul era grande por fora, mas era um gatinho por dentro. Mas Davi não. Davi tinha o Espírito de Deus na vida dele. Então, busca isso. Busca ser perito, ser bom naquilo que você faz. Ser excelente em tudo que você faz. É o que eu digo todos os dias. Esse é o dia que você tem para fazer o melhor. O melhor no seu casamento. O melhor para a sua esposa, para o seu marido, para o seu filho. Dar tempo de qualidade, ser equilibrado, carinhoso. Ou de você ser o melhor na sua empresa. Não ficar reclamando que o outro passou, que você está há tanto tempo e não chegou lá. Será que o outro não está mais diligente que você? Será que o outro não é mais responsável que você? Será que o outro não está mais empenhado do que você? Então, deixa Deus te abençoar. Usa aquilo que você tem. Cresça no Senhor. Se pareça mais com o Senhor. Usa as armas que você tem. Se só tem a funda, se eu não tenho ainda espada, nem o capacete, nem a coraça. Se só tem a funda, fique em paz. Se você tem ousadia, coragem e Deus na sua vida, acima de tudo, com a funda mesmo Deus te dá as vitórias. Então, aprenda isso. A nossa força não depende de mais nada. Só depende do Senhor. A nossa confiança não pode estar em nada. Somente no Senhor. O nosso padrão não pode ser o das pessoas que você convive. Tem que ser o padrão do Senhor. Então, se você tem a funda, tem a pedrinha, tem a coragem e tem Deus, você tem tudo o que você precisa. E aí, depois, o Davi teve a espada dele. A espada do gigante. Depois, o Davi teve a couraça dele. Depois, o Davi teve o exército dele. Mas, no começo, ele só tinha a funda. Então, fique em paz. Confia. Chega de ansiedade. Hoje, você pode ter só a funda. Mas, se você tem Deus, você vai chegar na espada, você vai conseguir o seu exército, você vai conseguir o seu palácio, você vai conseguir tudo o que você quer. Porque o principal você já tem, que é Deus, que é a palavra, que é a bênção do Senhor na sua vida. Amém? Vamos orar neste momento. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, sendo a sua presença. Muito gratos, meu Deus, por mais essa mensagem abençoada, que o Senhor nos favorece. E eu peço, meu Deus, que o Senhor venha abrir as mentes, nos ajudar a crescer, nos ajudar a desenvolver cada dia a mais, em nome de Jesus, com o padrão do céu. Então, eu peço, meu Deus, guarda as mentes, guarda os corações, abençoa, meu Deus, as famílias, os casais, os homens, as mulheres, as crianças, os jovens, meu Deus, abençoa a saúde, a vida financeira de cada um. Levanta o povo abençoado, meu Deus, o povo que tem o seu espírito, meu Deus, são corajosos, são valentes, são ousados, meu Deus, que temem ao Senhor. E não há dificuldades, não há gigantes, não há circunstâncias, mas temem somente o Senhor. Porque quando nós tememos o Senhor, nós crescemos, nós avançamos, o Senhor nos dá graça, nos dá poder, nos dá autoridade. O Senhor coloca aquela pedra na testa do inimigo, meu Deus, porque é o Senhor que a conduz, meu Deus, é o Senhor que nos dirige, em nome de Jesus, eu peço, meu Deus, abençoa cada um, meu Deus, para que se posicione como essa autoridade espiritual, essa liderança, meu Deus, por onde passar, que tenhamos aqui pessoas vigilantes, meu Deus, atentas, para que o Senhor possa se conduzir, para que o Senhor faça, meu Deus, o melhor na vida de cada um de nós, meu Deus, que o Senhor veja pessoas abertas, liberais, meu Deus, pessoas generosas, pessoas abertas a ouvir a sua voz e obedecer, acima de tudo, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus querido, nós chamamos e nós precisamos do Senhor. Muito obrigado, Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus que você tenha uma sexta-feira abençoada, cheia de respostas, em nome de Jesus. E se o Senhor Jesus não voltar hoje, até amanhã.